Então, aceita o acordo. Antes que eu retire a proposta, e meta a mão na tua cara. Sabe, primeiro, você deveria aceitar o não. Segundo, ouviu o que falou sobre pretos. Não foi legal. Terceiro, deixa eu te atualizar sobre as novidades, as torneiras. Agora funcionam sozinhas quando você coloca a mão embaixo. Tivemos um presidente negro e um presidente laranja. Então, eu vou dizer o que eu vou fazer. Eu vou te socar e quebrar a sua boca. Você foi esperto por vir armado, mas você cometeu um errinho. É? E qual foi? Me deixou chegar muito perto. Eu vou te socar e quebrar a sua boca.